Vamos lá, mais um Galudo pra você de casa, chamamos no palco Priscila Souza. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Adivogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Adivogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei.